Assim como outubro é o mês dedicado às mulheres na conscientização de diagnóstico precoce e prevenção de câncer de mama, o novembro é o mês de alerta para os homens. Então, com a função do novembro azul, é fazer com que o homem tenha consciência de avaliar sua próstata, pois o câncer de próstata é um tumor mais frequente nos homens, cerca de um a cada seis homens vão desenvolver a doença ao longo da sua vida. Por isso a importância, então, de se fazer um diagnóstico precoce, pois essa doença tem altos níveis de curabilidade e é importante, então, todos os homens, a partir dos 50 anos, fazer um rastreamento com toque retal e com níveis de PSA, normalmente, e aqueles pacientes que têm a história familiar, um parente de primeiro grau com câncer de próstata deve fazer cinco a dez anos antes, ou seja, aos 40 ou aos 45 anos de idade. Para aqueles pacientes que já têm um diagnóstico de câncer de próstata, boa parte deles, em casos selecionados, nós optamos por apenas seguir esses pacientes, sem tratamento de radioterapia ou quimioterapia. Vai depender das características do tumor e das características do paciente. Alguns pacientes, então, vão para a cirurgia ou para a radioterapia, mas com um avanço muito importante das técnicas, cada vez mais os pacientes têm menos risquícios de incontinência urinária, de impotência sexual ou obstrução urinária. Tem aqueles 10 a 20% então que desenvolve uma doença avançada metastática e que deve, então, sofreram um tratamento sistêmico e esse tratamento sistêmico no último ano, principalmente nos últimos dois anos, surgiram medicações muito promissoras que aumentaram muito a sobrevida desses pacientes. E não só aumentaram a sobrevida, mas como os pacientes ganharam muita qualidade de vida.